30 de Maio foi a data escolhida para a inauguração do Centro de Atividades Radicais Vilarinho de São Roque. Inaugurado pelo Presidente da Câmara Municipal, António Loureiro, e pelo Vice-Presidente Delfim Bismarck, estiveram também presentes Emília Campos, a Presidente da Junta de Ribeira de Fraguas, onde se integra Vilarinho, Teresa Pousada, Coordenadora da Adritem, e Carla Castro, Presidente da Avilar, Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Aldeia de Vilarinho de São Roque. Mais de 200 pessoas fizeram questão de conhecer já este espaço, participando nos jogos tradicionais e os mais corajosos atreveram-se até a um trail running de 14 km e meio ou mesmo a um percurso de BTT de 40 km. Os mais novos puderam divertir-se com jogos tradicionais, uma parede escalada e passear mesmo pelo recinto de bicicleta. É realmente aqui um investimento necessário e importante e que ficou muito bem conseguido, este centro de atividades. E não é só o centro de atividades que contribui para o desenvolvimento da aldeia, a nível turístico, a nível ambiental. Temos, e de uma forma pensada, numa estratégia integrada, temos também aqui outros investimentos na aldeia, de turismo rural, como a Casa do Professor, como os trilhos, que também fazem parte deste projeto, como o Parque dos Moinhos, do Reis Folclórico de Ribeira de Fráguas, que todos eles, e algum até investimento privado, contribuem para que esta seja uma aldeia dinâmica, uma aldeia turística e uma aldeia que possa ser atrativa para visitantes. Aqui os visitantes já tinham a possibilidade de desfrutar e usufruir de uma paisagem muito bonita, do contacto com a comunidade, com a população local, que também recebe muito bem, mas têm agora a possibilidade de poder desfrutar dessa paisagem e fazer percursos, fazer atividades radicais, atividades ao ar livre, aqui com os equipamentos que disponibiliza o centro de atividades. Sim, até porque temos atividades aqui para todos os gostos, temos vários trilhos de caminhadas, mediante a capacidade também de cada pessoa, os mais fáceis, os outros mais difíceis, temos provas de BTT, entre outras atividades. Exatamente, isto é para, desde os mais pequeninos, com parede escalada, com tiro ao arco, até aos mais agraúdos, há atividades para todos, para todas as formas físicas e todos os gostos. Até a possibilidade de ficar dentro do centro, a poder, de uma forma mais calma, ver informações sobre o Vilarinho de São Roque e com sistemas multimédia, também perceber os trilhos e ver o que é que pode desfrutar aqui, então, neste lugar, que é uma aldeia de Portugal. É os primeiros percursos que nós temos, homologados pela Federação, no qual as pessoas podem se desfrutar e ter uma segurança destes percursos e vão ter a oportunidade de apreciar aquilo que melhor temos na natureza do nosso Conselho. Estes percursos só foram possíveis graças à colaboração de um conjunto de entidades, no qual o que eu queria agradecer publicamente. Queria agradecer aos sapodores florestais, aos colaboradores da Câmara Municipal, queria agradecer à Avilar, queria agradecer à EITREM, queria agradecer à Junta Freire de Zia, à BTT Exceção, ao Clube da Obregaria, a todos e a outras entidades que apoiaram-nos neste projeto, na elaboração de todo este processo. Bem-ajam a todos e queria deixar daqui um convite a virem percorrer estes percursos, amigos do ambiente, paisagens maravilhosas, daquilo que melhor temos no nosso Conselho. Para quem possa pensar que isto foi uma obra simples, não foi, porque passou por vários licenciamentos, todo um estudo geográfico da melhor localização para os passeios e que sejam zonas também seguras e de fácil acesso para as pessoas poderem percorrer estes percursos. Sim, houve. Houve a colaboração destas entidades que eu referi no passado, houve a colaboração, houve a envolvência de todas as entidades, em particular dos tapadores florestais, da Associação Florestal Baixo de Boga e dos colaboradores da Câmara Municipal. Gostaria também de felicitar o Nuno Ferreira e a Dra. Sandra Figueiredo por o trabalho que fizeram neste projeto. Gostaria também de felicidade. 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 A CIDADE NO BRASIL